Olá, seja bem-vindo ao canal Estilingue Natural, Silvane Cruz Santos. Hoje vou apresentar dois trabalhos feitos por mim. Esse cabo de estilingue, aquele é feito da goiabeira nativa. Esse gancho aqui, esse cabo de estilingue foi feito daquele gancho que eu apresentei no dia 25 de outubro. Aquele gancho natura. Apresentei dois já pronto, da goiabeira nativa e apresentei um natura com casca. Então, esse aqui é aquele com casca. Ele ficou dessa forma aqui depois de trabalhado. Ele ficou bem escuro, né? A madeira, né? Que aqui é da goiabeira nativa, aquela goiabeira que nasce no mato. E ficou um estilingue com uma ótima pegada. Vamos conferir o comprimento dele aqui. Eu me lembro que era 13 centímetros de comprimento daqui para aqui. Vamos conferir para ver se é exatamente isso mesmo. Então, ele está dando o comprimento aqui da haste. A ponta aqui do cabo, ele está dando 13 centímetros daqui para aqui. 13 centímetros. Vamos conferir agora a haste, a abertura da haste. Vamos conferir a ponta da haste, né? Na parte de fora daqui para aqui. Está dando aqui... Oito e meio dessa ponta da haste para essa ponta. Na parte de fora, oito e meio. A abertura dele geral. 13 de comprimento. E oito e meio de abertura aqui. Na parte de fora. Da haste, a parte de dentro aqui. Vamos conferir. Está dando 4 centímetros na parte de dentro. 4 centímetros. É um estilingue feito da goiabeira nativa, né? Não é aquela goiabeira que o pessoal tem no quintal ou na regação. Porém, o fruto é o mesmo, como eu disse. Mas a goiabeira nativa, aquelas goiabeiras que o passarinho come lá no quintal ou na regação. E sai no mato e acaba nascendo as goiabeiras nativas, né? E ela só recebe molhação quando chove. Então, isso se torna a madeira mais resistente. E fica uma cor mais escura, né? Porque só recebe a molhação quando chove. Então, esse aqui é feito da goiabeira nativa. A goiabeira nativa e esse aqui já está vendido. A fita é a GZK 072, né? 2 de comprimento aqui na parte da amarração. E 1,5 na parte da malha de couro. Comprimento, né? Comprimento 25 centímetros de comprimento. A malha de couro aqui é uma malha apropriada para munições de 8 até 12 milímetros. O comprimento dela é 7 centímetros de comprimento e a largura 1,5. Esse aqui é goiabeira nativa. Vou fazer um vídeo de dia e coloca lá no Instagram. Então, eu vou deixar aqui no rodapé do vídeo meu telefone e o do Elcio Fernando Guedes. E vou deixar o link do Instagram, né? Para você estar vendo ele lá. Um vídeo feito de dia para vocês conhecerem lá meu trabalho, né? Quem já é meu seguidor lá no Instagram, já sabe que tem vários modelos, né? Feitos da madeira da Caatinga. Mas você que está chegando hoje, está conhecendo meu trabalho hoje, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações. E no rodapé aí, vou deixar o link do Instagram para você estar conhecendo meu trabalho lá. Tem vários vídeos lá bacanas, né? Voltado mais para os estilinhos naturais. Então, tem o cerne do cedrinho, tem a goiabeira nativa, tem o pau de rato, tem a oroeira. Então, tem uma variedade de madeiras nativa da Caatinga. Esse já está vendido, um cliente de São Paulo. E vou apresentar outro também, que é do mesmo cliente de São Paulo, que é do cedrinho, cerne do cedrinho. Esse aqui é feito do cerne do cedrinho, né? Um cerne, um gancho bem bruto, né? Vou mostrar o gancho como é, para você trabalhar, para ficar dessa forma. 100% cerne. Esse vídeo à noite, não dá para ver os veículos da madeira, né? Dá para ver um pouco. Como eu disse, eu vou fazer um vídeo de dia, vou postar lá no Instagram. E o link do Instagram vai estar no rodapé do vídeo, né? Olha que madeira linda esse cedrinho da Caatinga, né? Uma joia, olha os veios dessa madeira. Do tempo que eu trabalho com os estilingues, eu nunca vi uma madeira tão bonita para fazer cabo de estilingue como o cedrinho. Tem, cada madeira tem sua beleza, mas o cedrinho, para mim, é um dos mais belos para fazer cabo de estilingue. A madeira resistente, o cerne firme. É um cerne que você aí vai ter um cabo de estilingue desse para o resto da vida. Só vai trocar a borracha. E esse também está vendido, né? Para o mesmo cliente de São Paulo. O comprimento desse estilingue aqui, eu não me lembro bem, mas o comprimento dele aqui está dando, daqui, para a parte final do cabo de baixo da aste, para o cabo aqui, ele está dando 14 centímetros. Vamos ver aqui a abertura de uma aste, a outra daqui, para aqui. Está dando 8,5, daqui, para aqui. Na parte de dentro da aste aqui, está dando 3,5, daqui, para aqui, parte de dentro, 3,5. Então, esse cabo de estilingue também está vendido. Fita GZK 0,66, né? 2 de largura por 25 de comprimento. E na parte daqui, da malha de couro aqui, 1,5. 2 por 1,5. Comprimento 25 centímetros. Um estilingue bem trabalhado. Então, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, né? Tem meu amigo Elcio também, que está fazendo uns estilingue bacana aí, né? Abriu um canal aí, já postou alguns cabos de estilingue, né? Acho que tem uns 2 ou 3 vídeos lá, né? Inclusive, todos de estilingue natura. Não é que ele começou a fazer estilingue agora, né? Ele já faz estilingue, né? Há muito tempo, até primeiro do que eu. Porém, ele resolveu postar agora, né? Os estilingue dele. Então, no comentário aqui desse vídeo meu, eu vou deixar o link do canal dele lá, para vocês darem uma olhadinha lá. E conhecer o trabalho dele também. Tá certo, meu amigo? Elcio Fernandes Guedes. É um amigo aí que eu sempre estou mandando os estilingue lá para ele, está revendendo. E ele diz que faz isso com carinho, né? Ele não cobra nada. Só eu mando para ele lá e os clientes que pedem, ele distribui, né? Então, não tenho palavras para agradecer você, meu amigo Elcio Fernandes Guedes. E Hugo, da cidade de Mafra, né? Meu forte abraço também. Ele tem um Instagram que tem bastante seguidores também. Ele também faz estilingue natura. Não é da agora que ele começou. Ele começou a apresentar agora o trabalho dele lá no Instagram. Aí já faz estilingue há muito tempo também. Então, ele faz um estilingue bacana também. Vocês que não conhecem o Hugo aí, só é acompanhar ele lá no Instagram e conhecer o trabalho dele, tá bom? Forte abraço aí, Hugo. E quero mandar um abraço também para todos os meus seguidores aí do Instagram e do YouTube. Todos que gostam do estilingue natural feito da poda, né? Principalmente aqueles que sonhavam em ter um estilingue e acabou desistindo, né? Mas hoje é só oportunidade, né? O rodapé desse vídeo aqui, vou deixar meu telefone, o meu do Elcio Fernandes Guedes. Se você tiver interesse de adquirir um estilingue desse tipo aqui, ó. Bem trabalhado, bem lapidado. Da goiabeira nativa da Caatinga. Esse aqui é o do Cerno e do Cedrinho. Mas se você preferir da goiabeira nativa, também tem. É só chamar o Elcio Fernandes Guedes aí, né? No telefone que eu vou deixar. E a gente vai estar vendendo um estilingue desse para vocês. Vou apresentar aqui também umas malinhas de couro. Que tem bastante, viu gente? Eu peguei algumas aqui, mas... Tem bastante. Esse vasinho aqui está cheio de malha de couro. E tem mais aqui no outro saco, aqui no estoque. É bastante malha dessa aqui. Então, quero falar um pouco dessa malha aqui, que é muito importante. É um couro natural. Um couro natural. Nunca vi um couro tão bom como esse aqui, né? Ele não quebra. Ele não quebra. Você acaba o pá de fita e ele continua. E cada vez mais que você vai tirando, ele vai ficando macio. E ele não estica. Não é aquele couro que você pega aqui. Coloca no estilinho. Com o tempo ele está... Esse aqui é 7 de comprimento, né? 7 centímetros de comprimento. Por 1,5 de largura. Tem couro que você bota numa espessura dessa aqui. Um tamanho desse. Quando você começa a tirar, ele vai para 10. Fica grande. O couro cresce, né? Então, esse couro aqui, ele não estica. Você acaba o pá de fita e ele continua no mesmo tamanho. Um couro bem resistente. Tem bastante malha de couro dessa aqui. Se você... E é padrão. Aqui é padrão. Todas do mesmo tamanho. Se você tiver interesse de adquirir também uma quantidade aí de 100, 300, 500, 1000. Só entrar no WhatsApp do Elcio Fernando Guedes ou no meu WhatsApp que eu vou deixar no link aqui no telefone, né? Que é o WhatsApp, é o mesmo telefone. E aí vocês... É só chamar o Elcio Fernando Guedes ou me chamar. Tá certo? E tem lá também uns vídeos lá dessas malhas lá no Instagram. Como eu disse, vou deixar no rodapé aqui o link do Instagram para você estar me acompanhando lá. E conhecendo o meu trabalho com as madeiras nativas da Caatinga. Então, hoje, era só isso mesmo que eu tinha para mostrar esse cabo de estilingue, né? Que eu apresentei ele na Atura no dia 25 de outubro. E mais esse aqui também que é feito do... Do cerne... Do cedrinho, né? E... Inclusive, tem um gancho do cedrinho aqui que eu vou apresentar a vocês para vocês terem uma noção. O tanto que tem de trabalhar num gancho natura desse aqui. Para formar um estilingue desse aqui, ó. Essa beleza aqui. Então, esse aqui é o gancho bruto do cedrinho. Ele é bem grosso aqui mesmo. É um gancho bem grosso. Inclusive, aqui está o cerne. Olha o cerne dele aqui, ó. Então, eu lapido, tiro isso aqui com o facão, deixo só o cerne. 100% cerne, né? Conhecido aqui na Bahia como o ânibu da madeira. Então, tem pessoas que conhecem como o biolo da madeira. Então, o cedrinho, ele oferece uma grossura dessa. Já tem bastante cerne para se trabalhar, tá vendo? Aqui dá para fazer um estilingue 100% de cerne. Olha o que cerne lindo. É... Depois de lapidado, fica dessa cor aqui. Depois de lapidado e da polimento, fica dessa cor. Então, o cerne que tem bastante veio. Se vocês observarem aqui, você já começa a ver o veio deles, ó. O desenho da madeira. Então, esse gancho do cedrinho aqui, dá para fazer aqui, ó. Parte das hastes. Dá para fazer um estilingue 100% de cerne. Então, esse estilingue aqui foi feito de um gancho desse aqui. Um gancho bruto desse aqui. Eu lapidei, tirei toda essa parte brancal com facão. E aí, fui lapidando com faca, com facão, com grosa, com lixa. Até chegar nesse formato aqui. Então, é por isso que a pessoa passa dois dias, três dias, só trabalhando no gancho, né? Depois vem o processo de cura da madeira, vem o polimento, né? Se for vernizar, vernizar e esperar secar para dar o polimento. Então, dá bastante trabalho para fazer, mas no final fica uma joia. Então, meus amigos, você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever, não. E ative o sininho para receber as notificações. E vou deixar o link do Instagram aí para você estar me acompanhando. Um forte abraço, né? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.